Viva o Padre Cícero Román! Vendemos os parabéns! Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Vê a Virgem Maria, faça carinho do céu E a chuva diventa, sobrevive o céu Parabéns vem para mim, quando canta sim Quando a chuva diventa, por ir sozôni Vem sozôni Vem sozôni Vem sozôni Parabéns né Música A CIDADE NO BRASIL